Pela primeira vez na história, o petróleo teve de ser pago pelo produtor. Aconteceu esta segunda-feira com o preço do crudo norte-americano de maio a cair para valores negativos, obrigando os produtores a pagar para escoar o armazenamento. O presidente norte-americano tentou desdramatizar o problema e afirmou que ia aproveitar a descida do preço para atestar as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Donald Trump revelou pretender comprar 75 milhões de barris para encher o depósito americano. Apesar de, entretanto, o preço do petróleo americano já ter regressado a um valor positivo, ainda que abaixo dos dois dólares o barril, a queda para mais de 30 cêntimos negativos de segunda-feira à noite aconteceu devido ao final do prazo para as entregas de maio, agravado pela baixa procura provocada pela atual contenção da pandemia, como nos explica Jim Burkhardt, da ISH Market. As pessoas estão a conduzir menos, não há companhias aéreas a voar, por isso existe um armazenamento de petróleo a acumular-se por não estar a ser usado, e esse petróleo tende a ir para algum lado. Se não está a ser usado, é armazenado, mas há um limite para a capacidade de armazenamento. E, por isso, os produtores norte-americanos precisaram de pagar para escoar a produção. No início de abril, a OPEP também acordou reduzir a produção em 10% devido à Covid-19. Esta quebra na procura mundial de petróleo deverá dar mais um golpe na economia de Angola em recessão há já quatro anos.